Caminhos do Alentejo Terra brevia de fomes Com piteiras aceradas Como pontas de navalhas Em esperas de encruzilhadas Caminhos do Alentejo Desde valados e sebes Searas, vilas, aldeias Chuvas e descalpados Caminhos do Alentejo Chuvas e descalpados Viva o 25 de abril Caminhos do Alentejo Caminhos do Alentejo Caminhos do Alentejo